Estou aqui agora com a Lúcia Valverdes da Marqueplan, que é responsável pela Reciplastec, que está acontecendo aqui no auditório da BIMARC. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem. Como é que foi o evento? A expectativa foi para você, de certa forma, que as pessoas geraram? Houve essa conclusão, esse resultado positivo? Sim, o Reciplastec é um evento que atrai toda a cadeia da reciclagem. Então, aqui, a gente considerou que o evento foi um sucesso. Nós tivemos 14 patrocinadores, tivemos mais de 300 inscritos. Olha que bacana! Superou as expectativas, tivemos até que recusar inscrições. Mantivemos uma média de 210 pessoas em auditório. Legal! E todos, pelo menos os comentários até agora, são muito satisfeitos, muitos negócios, muito network. E a gente acredita que gerou muito resultado positivo para todos que estiveram aqui. Gerou valor, né? Porque teve muitas empresas que falaram aqui sobre essa parte de reciclagem, economia circular, sustentabilidade, entre outras informações geradas. Essas empresas, de certa forma, veem o evento Reciplastec com muita importância, eu vi aqui, conforme os bastidores. Tem alguma data já para o próximo? Tem algum evento itinerante no meio do caminho? Pode falar para nós? Sim! Bom, o Reciplastec é anual. Mas para o ano que vem, para 2025, a gente pretende fazer ele em outubro. A gente teve aí uma avaliação de que o mês de outubro seria melhor para estar colocando a nova data. Mas, de qualquer forma, antes disso, nós temos outros eventos, todos ligados ao plástico. Mais de reciclagem, a gente tem só mais um, que deve acontecer em maio, que é o nosso seminário de reciclagem, que a gente faz uma parceria com a PoliUSP. Vai acontecer onde? Ele deve acontecer no Instituto de Engenharia, como foi já neste ano, né? E teremos mais dois eventos na área de plástico, que está sendo preparado, mas isso eu vou conseguir noticiar um pouquinho mais adiante. Perfeito! Então, fiquem ligados aí no canal, que a gente vai passando informações para vocês dos próximos eventos aqui, já, junto com a Lúcia. E, Lúcia, parabéns pelo evento, ficou muito bem organizado. E a gente pôde ver grandes players aqui presentes. Então, esperamos ver você no próximo evento, com o sucesso que tem nisso daqui. E acompanhe o site da Marqueplan, www.marqueplan.com.br, que lá nós teremos logo a programação para o próximo ano. Muito obrigada! Obrigada! Até logo! Até logo! Tchau!